Já é tempo de realizar, todos nossos sonhos conquistar. Vamos juntos para onde vem, mais amigos, mais amor também. Foja sempre, esperança vem para ficar, confiança logo vai chegar. Fica boa, vem chegando bem, cheia de alegria, ainda bem que tem. Foja sempre, gostar todos, com amor e paz, bem melhor é o Natal que a gente faz. Seja o Natal, 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 seja o Natal. E pra você também. Foja sempre, foja sempre.